Nossa, ela é tão magra. As crianças ficaram menores porque as minhas mãos ficaram maiores? O que foi, Lorde Ainz? Eu só estava vendo que a sua cintura é muito pequena. Você está comendo direito? Regularmente. Eu como três vezes ao dia em horários programados. Eu vou comer bem pra crescer e fazer a Chaldita ter inveja. Imagino que todos vocês vão ter relacionamentos amorosos eventualmente, não é? Bom, talvez, mas ainda é meio cedo pra mim. Eu só tenho setenta anos, afinal. Setenta? Ah, é verdade. Para um elfo negro, você ainda é uma criança. Tem alguém que você goste em Nazarick? O que te agrada? Eu amo você mais do que qualquer um, é claro. Isso me deixa feliz. Me fala o seu agora, quem você mais ama em Nazarick? Eu também amo você, Aura.